E aí galera, beleza? Canal Gameplays APK, mano caco para mais um vídeo aqui de monstros lendários É, tô um tempo já sem gravar, mas é o seguinte galera, o pessoal não tá dando muito like, aí tá meio desanimando né Aí como esses dias aí tive um inscrito aqui no canal que foi pelo jogo e teve dois likes aí E eu já pensei logo em trazer, beleza? Então peço já a você que deixa aquele gostei, por favor, se você tá gostando dessa série Tá, eu vendo que o pessoal tá gostando, eu procuro trazer o mais rápido possível, tá? Eu tava meio desanimado com o jogo, mas não tô desanimado com o jogo na verdade né Tô meio desanimado com o feedback do pessoal aí, não sei se tá gostando muito, mas enfim É, estamos aí com mais um vídeo, tá? É, vamos desafiar o Brock né Vamos desafiar o Brock, vamos pegar aqui as nossas recompensas, energia ó Tô com quase mil de energia né E o total é 81, não entendi como usa ainda Vamos pegar aqui o login diário É, eu tenho que logar mais vezes seguidas né Pra poder pegar as recompensas boas Só que eu não tô fazendo isso Mas A galera vai deixar aquele like aí E eu vou trazer o jogo com mais Frequência, beleza? Vamos pegar bastante pepita aí ó Já vou vender Vamos converter aí em ouro né O diamante também é sempre bem vindo Aqui ó, temos um bocado de recompensa aqui ó Reivindicar tudo Nem sei o que que tem aí ó É, posso excluir Reivindicar Excluir Excluir Aí, beleza Pegamos bastante recompensa Ó, gacha Vamos ganhar mais um Pokémon aqui Beleza? Vamos ver qual Pokémon que vai ser né Ah, eu tenho um free aqui Vamos ver Não, não conheço esse Pokémon hein Mas enfim Vamos voltar aqui É, missão Tá, a missão que eu tenho é derrotar Brock né Vamos pegar aqui a nossa reivindicação Ó, história principal Enfrentar Brock É, também nós temos com o computador Temos aquele Pokémon né Temos o Ninetales aqui ó 21 Vou deixar ele pra enfrentar o Brock Embora É, eu sei que gelo seja fraco quanto a pedra Né Vou deixar ele Vou trocar aliás Vou deixar o O Artoro na frente E eu posso até Vou dar nível Nível pra eles né Eu acho Não né Melhoria de estrela Não vou melhorar agora Eu vou deixar isso pro Charminion Eu posso até melhorar agora Se eu quiser Ah não Nível 22 Tá, beleza Já já Vão poder melhorar o Charminion Tá Que é Por enquanto É o Pokémon Principal Então vamos a Brock É Vamos desafiá-lo aí né É o líder de ginásio Na cidade aqui de Aqui é Viridia né Mas eu acho que é na cidade de Pilter Ah não Também no primeiro Pokémon Ele pode ter mudado depois Eu não sei se vocês sabem Por favor Deixe aí nos comentários Tá Vamos ver como é que é o Brock aqui né Ah Derrote o Brock Opa Já tenho aqui Imanzinha fofa né Inseto Tá Ah Vou usar a bolha Não vai ser forte Contra ele né Nível 20 Vai ser É Vamos trocar de Pokémon Eu acho melhor né É Charminion Mudar Vou mudar Porque Vamos ver qual ataque Ele vai usar Ó A gente usa o ataque fraco Vamos usar brasas né É Ele tá mais rápido né Ele aumenta a velocidade dele A cada turno Mas foi Foi tranquilo Inhama Opa Esse Pokémon aqui Ele só é derrotado Eu não sei aqui né Com ataques Que são super efetivos Contra ele né Mas aqui eu acho que não tem isso não Caramba Ele usou um ataque bem forte Ó Capaz de agora me derrotar hein Vou correr esse risco Ele errou o ataque Eu dei muita sorte agora pessoal Eu dei muita sorte agora pessoal Porque ele errou O ataque Eu acho que não era aquele Pokémon Não era outro Acho que era Shedinja o nome Mas enfim Derrotamos aí a irmã fofa do Brock E vamos ao próximo né Vamos lá Até agora foi um inseto O que é que esse cara aqui Ah ele é um caçador E não Ele é um treinador Tá Vamos enfrentar né Outro Pokémon O que é que era muito Pokémon inseto É A cidade de Viridia É conhecida por 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 causa dos Pokémon insetos Da floresta de Viridia né Mas vamos ver aqui Vamos usar aqui o Bolha Hum Nossa Usou um ataque inseto Forte Vou mudar aqui Para Aerodact O Aerodact Aqui vai ser Né Essencial Mas pode deixar Aerodact Primeiro galera Que isso Super efetivo Será que eu uso O ataque planta Eu vou usar Voar aqui Na esperança Que o meu Aerodact Voe primeiro Beleza Foi Beleza Caramba Muito forte Ariados Ariados Não é rápido Eu vou usar Voar de novo Boa Tem que torcer Para Foi Na Aerodact É muito forte Tem um ataque físico Muito forte Conseguimos Três estrelas Caramba Bem difícil Tá Beleza Vamos lá Vamos ver o próximo Qual é Derrote Ah Tem que derrotar Dez treinadores Né Ah Vou mudar aqui Primeiro galera Eu vou botar É Vou botar O Aerodact Primeiro Eu tenho mais Confiança no Aerodact Do que no Charmillion Tá Vou botar Charmillion Aqui em segundo Eita Embolou tudo Ó Como é que embola Aí Foi Então Vamos derrotar Aqui mais um Né Se o Pokémon Tiver Tá Vamos lá Não Ah Só me deu uma dica Não quis me enfrentar Esse aqui vai querer me enfrentar Né Vai Eu acho que aqui mesmo O Ginásio É voltado Para inseto É Voar Com certeza Que o Aerodact É uma velocidade Muito boa Não Não Tá Não é muito efetivo Porque eu sou voador Né Eu vou usar Mordida Eu vou usar Mordida Na esperança Opa Dá uma travada Aqui Foi Beleza É De vez em quando Caio o frame Aqui Tá Peço Desculpas Ó Deu uma caída Agora Deixa eu diminuir Aqui a velocidade Aí ó Botava Normal É porque Esse jogo aqui Se chama Monstros Lendários Tá Ele pega Tá pegando No meu aparelho Que é um celular Fraco É um J4 Tá Porque tem os mundos Elementais Que é mais pesado Não pegou aqui Mas assim Vou botar voar Ele é inseto Água né Ele pode ser Perigoso Pra mim Se eu não voar Agora Ó Deu uma caída Legal de frame Ó Usou Pistola d'água Hum Não faleceu Esse é um problema O que que ele usou Ataque ácido Ah tá Vou usar voar De novo Eu não quero Correr o risco Aí Aí Conseguimos Com a Herodacte Hein É Bastante Pokémons Insetos Bem variados Aqui Vamos dizer Então vamos lá Vamos Atrás de mais um Treinador É você Tá Não é Então é esse aqui Assistente Jaina Vamos lá É Vamos ver aqui Planta Eita É isso aí Não Tudo bem Eu sou voador Inseto Planta Voador É duas vezes Mais forte Né Contra a planta Então um ataque só Do Herodacte Vai ser suficiente Com certeza Absoluta Para desmaiá-lo Foi Usa outro Planta E Venomou Rank C É voar Com certeza Da conta dele Né Aí Foi Venomou Tchau O Venomou Foi amplificado Mais um Né Vocês viram Aí Estamos ganhando Experiência Pessoal Vocês estão vendo Aí Daqui a pouco Meu personagem Está nível 21 Né Ó Estamos nível 21 Daqui a pouco Vou pegar nível 22 Vou poder botar Os Pokémon No nível 22 Também E eu quero botar O Charmander No nível 22 Para poder É Aumentar O bônus De Estela Dele Tá Não posso subir Posso subir sim Ah Esse aqui é um treinador Nome amarelo Garoto Do acampamento Acampante Garoto Do acampante Vamos lá Vamos enfrentá-lo Sighter Voador Sighter é bem rápido Mas o Aerodacto Acho que é mais Vamos lá Voador Inseto voador Contra pedra voador Agilidade Perigoso Eu errar o ataque Não errei Beleza Ah Ele ficou com um Ele ficou com um Galera Vou usar a mordida Agora Eu vou usar a mordida Acertou Beleza Então Isso aí Ah Agora Inciso Inciso É metálico Ataque voador Não é forte Contra ele Mas ataque fogo É Duas vezes Mais forte Porque ele é fogo Ele é metálico E inseto Então tem uma boa chance Aqui de Derrubá-lo E desmaiá-lo Vamos ver aqui Foi Easy Easy Como imaginamos Beleza Vamos aí Ao próximo Ao próximo Isso aqui também É aluno Não Não é Você é Garoto rico Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Que bicho é esse Alcelgo Tipo inseto Somente Então vou usar voador Eita Ele é rápido Que isso Um pokémon bem rápido Pessoal Olha Ou não Ou aquele ataque dele Faz ele atacar primeiro mesmo Mas foi Moleza Easy Mais um Inseto metálico Então vamos trocar aqui Para o nosso Charmilion Mudar Como é que ele vai usar aqui Usou o ataque inseto Fraco Um ataque brasa Do Charmilion Acho que é suficiente Não foi suficiente Para desmaiar Eita Usou Um Tá Mas agora vai Vou atacar primeiro Creio eu Aí Foi Boa Isso aí Não estamos ganhando XP com pokémon Porque já está no máximo Tá Com o nível que a gente está Bom Você aqui Deve ser uma Treinadora Guarda madeira É É um Guarda Hum Esse nome aí Vamos lá Caramba Olha esse pokémon Galera Água Inseto Rank S Perigoso Demais Perigoso Eu não posso botar um planta Porque ele é inseto Então vai ser Ele é um tipo Muito perigoso O Charmilion É fraco Contra ele Mas eu vou usar Ataque voador Porque ele Ele sendo água Ele não é resistente Ataque voador Mas ele atacou primeiro Usou um ataque Que não é muito efetivo E tirou bastante Vocês viram Ele trocou Usou um fogo Que isso gente Calma aí Eles vão Inseto Fogo Olha Nunca tinha visto Tem tempo Que eu não jogo Pokémon Tá Vou continuar Usando voador Esse aqui Eu vou perder O Pokémon Pessoal Não tem jeito Eu posso usar Um de água Aqui Eu posso usar O de água Eu vou arriscar O de água Porque Eu posso arriscar Uma poção Também Curar Interpoção Eu tenho que saber Quanto que ela aumenta 1200 Vai ser essa aqui mesmo Vou usar E a poção 400 Não Eu quero aumentar Logo 1200 Vamos ver Se o ataque Que ele usar Eu vou conseguir Resistir Ficar com Mais da metade Ó Os ataques De fogo Eu sou resistente Ataque de fogo Sweet Vamos atacar Com o ataque voador Agora Boa Vamos ver Boa Boa Agora sim Beleza Então vamos usar Agora o voar Ele vai Isso Voar Ele tem esse ataque Que ataca primeiro Isso que é engraçado Não Ele é muito rápido Pode ser Foi Essa batalha Essa batalha Foi difícil Caramba Eita Mega inciso Eu achei Que já estava ruim Ficou pior Eu vou fazer o seguinte Vou ter que botar O Charminho Obviamente E torcer Para o Charminho Não morrer Não desmaiar Eu vou mudar Charminho Torcer para não desmaiar Com esse ataque dele Não foi efetivo Foi ataque metal Brasas Tira a metade Nossa Ficou 17 Usou ataque Empreendimento O que ele fez Ele abriu o negócio Aqui Ganhou dinheiro E me bateu Vou usar uma poção Tem que usar uma super poção Torcer para ele tirar Menos da metade Agora Aí Agora eu vou atacar ele Boa Foi Ó Não deixei nenhum Morrer Para ganhar Três estrelas Caraca Galera Que isso Cara Que batalha Que batalha Deixa eu ver aqui Quanto tempo de gravação Já temos Ó 17 minutos Espero que não pare De gravar do nada Tá Porque as vezes Da última vez Aconteceu isso Então peço Me desculpas Tá Vamos ver onde tem mais gente Aqui Aqui não tem mais ninguém Só ele Não tem nenhuma porta Para cá Não tem Vamos estourar aqui Faltam mais três senadores Aqui eu já entrei Não Eu não entrei aqui Aluno Tá Não quer nada É você Você vai querer Esse aqui vai querer Pince Beleza Aerodact Fly Voe Ataque falhou Rank S Pince Rank S Eita Foi fraco Vou usar uma mordida mesmo Não é efetivo Mas Um Heracross Eu sempre achei um Heracross Muito top Ele é um problema Ele é voador Ele é inseto lutador Então o ataque voador É Quatro vezes Forte Contra ele Então É certo Que ele vai desmaiar Nesse ataque 100% Certeza Se ele não desmaiasse Ele ia ser bem bombado Pô Tá ganhando muito pouco XP Aqui Só 12 de XP Mas enfim Vamos lá O próximo Tem mais alguém aqui Tem Professor Madeira Porque ele guarda a madeira Foi muito chato Esse aqui Deve ser chato também Vai ter Pokémon Rank S Certeza Não Rank B Elétrico Inseto Elétrico já é um problema Pra mim Porque eu sou voador Então o ataque voador Vai ser Mediano Vai ser bom Contra ele Porque ele é inseto Mas vai ser fraco Porque ele é elétrico Então vai ficar ali No 0x0 O que eu posso fazer Então contra ele Eu não tenho terrestre Eu vou usar fogo Vou usar fogo Né Que aí eu tenho chance Se ele me paralisar Né Indica volt Nossa Ataque forte Ataque fortinho Até Mais um Eu desmaio ele Se ele não me desmaiar Agora E ele usou carga Vai dar um ataque Super forte Agora No próximo ataque dele Ainda bem Que ele vai desmaiar Se não Se não Ia tá Ia tá um caso certo Ó Outro Elétrico Problema não Vamos usar Ih Errou Ele errou um trovão Se ele acerta Era uma só Pessoal Eita O que ele fez ali Ah Minha velocidade Diminuiu Mas não tem problema Porque ele vai desmaiar Agora Né Aí ó Caramba Consegui mais fácil Que aquele né Que aquele lá Guarda madeira Agora Tem Falta um Ó 9 barra 10 Ou falta O Brock Ou falta Mais um É uma coisa Que nesse lixo aqui Tem não né Tem alguém aqui Não Não tem Vamos ver onde tem Mais gente aqui Ah Tem um professor aqui ó Professor Madeira Mais um né Deve ter mais rank S Rank C É voar e tchau Voar e tchau Com certeza né Aê Foi Antes de ser né Nem tem muito O que discutir aqui Voar Aerodacto Aê Boa Boa Aerodacto Isso aí Galera Tamo que tamo hein É Vamos ver uma coisa Que é rapidinho Como é que tá Nossos status Ó Vou meter um negócio aqui Será que é uma TM Aê Nível 22 Não Não tenho compara não Aí ó Nível 22 Vamos lá Vamos mexer aqui No nosso Vou mexer no meu Aerodacto Tá Eu vou aumentar O nível dele Melhorar Atualização rápida Aí ó Pegar no meu 22 Beleza Não aprendeu nada Vamos melhorar aqui também O nosso Charmeleon Charmeleon agora pode melhorar bem né Melhorar Atualização rápida Nível 22 Beleza Melhoria de estrela Já é possível Aê ó Mais uma estrela Para o Charmeleon Galera Posso melhorar de novo Se eu quiser Ah Nível 26 Ó Nível 26 Já posso melhorar Ó Temos A gente tava Com Praticamente 800 mil De ouro Estamos agora Com 1 milhão E 300 mil Muito Muito Top Vamos melhorar aqui também O nosso Aerodacto Aerodacto É bem caro hein Ah não É 5 mil Só Posso melhorar mais Posso melhorar mais Vou melhorar mais Aerodacto Que eu vou Tô gostando dele Por enquanto Mas qual que eu posso melhorar aqui Por enquanto Acho que só né Temos aqui O Boba Saur Temos o Squirtle Por enquanto Não Vou deixar assim mesmo Esse aqui Não Ele é rank Ele ainda é rank Como é que se diz Rank A né Eu quero rank S Quero focar Em melhorar apenas Rank S Mas eu quero ver Uma coisa aqui Rapidinho Ele tem um ataque muito bom Vou melhorar ele por enquanto Porque ele é um Pokémon interessante É um Pokémon interessante Tá Mesmo que ele seja Um rank A Agora vamos para o Brock Galera É o Brock Agora é o Brock Não tem jeito É o líder Do Ginásio Né Teoricamente Então É o tempo aí De você deixar Aquele gostei Por favor Para eu trazer Mais rápido O vídeo Para saber Que você está gostando Beleza Tamo juntos Sobre a destruição Das casas Dos Pokémon Garanto Que não Poderá Acontecer Novamente Trabalhamos Juntos Para o desenvolvimento Harmonioso Das pessoas Dos Pokémon Bom O nome O nome O nome do jogador Tá Transfira a carta Ao professor Tem certeza Que ele deseja Dar sim Isso é a carta De hug Tá Entendi Não temos tempo Para perder Agora eu encontro Na cidade verde Uma treinadora Chamada caça E pediu Para eu dizer Que ela vai conseguir O distintivo Da madeira verde Primeiro Então agora O distintivo Da madeira Calma aí Passe de batalha Tarefa Vamos reivindicar Aqui Recompensa Vamos reivindicar Também Aqui Reivindicado Beleza Bom Vamos até a caça Então Eu acho que Ah Aqui Vai querer lutar Vai querer lutar Vai querer lutar Quer passar primeiro Por Brock Antes de mim Um Raichu Já ficou ruim Para mim Já sou fraco Vamos trocar aqui Eu vou usar O de gelo Agora Vou usar O Ninetales Alola Tá Não foi Foi tranquilo Vamos usar Aqui o Raio de gelo Eita Ele atacou o primeiro Né Ah Ele usou carga Né Beleza Vamos congelar ele Se congelar Vai ser lindo Não congelou Beleza Vou usar agora Vou usar a raio de gelo De novo Se ele me dá um ataque Não adianta Resistiu Resistiu Ele também resistiu Não esperava por isso Caramba Vou usar Vou usar a raio de gelo De novo Não Vou usar a poção Não quero perder Esse pokémon Aqui Vou usar uma poção Fraca mesmo Tá 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 flutuando Não quero saber Vou usar agora Um raio deslumbrante Eu nem sei se Vai tirar muito dele Beleza Foi A ebisauro agora Agora é a raio de gelo Com certeza Né Planta é fraca Congelou Tá Eu já sei que ele vai usar Ele deve usar o squirtle Né Vou trocar já Pra raio de gelo Opa Pra pikachu Vou trocar pra pikachu Espero que ele não Descongele agora Beleza Eu vou usar agora Descarga Eu sei que é fraco Ataque rápido Eu acho que é suficiente Né Beleza Suficiente Ih Ele usou um lutador Metálico Eu vou usar Um da trovão Só pra paralisar ele Porque eu não Ele é rápido Ele é rápido Nossa Ele é muito forte É Ele é muito forte Galera Eu vou ter que fazer o seguinte Aqui Vou usar Ele é metálico Lutador Bom Eu vou usar Charmílio Eu vou usar Charmílio Brasas Brasas Ele é muito rápido Tá Não é efetivo Tá Então vai desmaiar Né Não tem jeito Ele só Usou um ataque terrestre Acabou comigo Acabou comigo Pessoal Não esperava Que era o ataque terrestre Dele É Muito bem Então eu vou usar Guardtoro Guardtoro E vou usar Usar bolha Fazer o que Que isso O bicho é muito forte Galera Tira a velocidade dele Por favor Ah Matou Achei que não fosse Desmaiar ele Mas desmaiou Que batalha Consegui uma estrela só Não ganhei XP Não ganhei recompensa Mais recompensa É Tive sorte mesmo Quero ver O que eu estou fazendo Nível 23 Nessa batalha Encontre Brock E fale com ele Vamos falar com Brock Ninguém Vamos ver o que tem aqui Ah Hilda Olha galera Habilitamos Guilda Tá Não vamos entrar agora Em guilda Tá No próximo episódio Vamos procurar Saber mais sobre Eu vou ver aqui Por exemplo Essa daqui Ó Time 08 Não dá pra saber Nada sobre a guilda Antes Não dá pra saber Né Tá Beleza Vamos procurar saber Na próxima Na próxima Vamos encontrar o Brock Ele obviamente Tá em outra cidade Né Vou tá aqui nessa cidade É Tá em outra cidade Tá Então peço a vocês Que gostaram do vídeo Por favor Deixa aquele gostei Que ajuda muito O canal Se tá gostando Se tá gostando dessa série Está no nono episódio Tá Se inscreva Pra não perder os próximos vídeos Tá Mas aquele gostei O botão de like Já realmente Dá a motivação Pra eu trazer mais rápido Tá Eu tava 13 dias aí Sem trazer praticamente Até mais né Porque o pessoal Não tava gostando Enfim Mas como deu um inscrito aí Eu resolvi trazer Tá Pra esse inscrito aí Pra vocês que gostam Assistir aí Mais esse episódio Tá É o nosso nono episódio Estamos ainda Indo rumo A batalha Na primeira cidade Ó Aqui A cidade acabou de informar Que há uma grande quantidade De membros da equipe Magma Se dirigindo A cidade de Palette Vamos voltar correndo Para ver o que está acontecendo Tá Encontre Brock E fale com ele Ah tá Eu tenho que falar então Com a equipe Magma Antes eu acho Não É em outra cidade É em outra cidade Vamos ver agora Se é na cidade de Pilter Né Ou na cidade de Palette Se for já na de Pilter